Olá, meus amores, tudo bem? Meus amores, trazendo um vidinho aqui pra vocês, né? Dessa lindeza que começou a florir, é a Ceologine Pandurata, ou Coelogine Pandurata, tá? Não sei como vocês falam, eu falo Coelogine Pandurata. Gente, ela floriu, olha que lindo a flor, é num tom esverdeado, com o miolinho, eu falo miolinho, né? Mas eu não sei se é... Ah, esqueci o nome, gente, aqui no meinho, ó, é marronzinho, tem um monte, parece pelinho, sabe? É lindo, gente. Ela tem o perfume lembra mel, é um cheirinho de mel, é uma delícia, bem suave. Ela me deu, gente, essa haste, tá vindo mais uma aqui, que vai florir, e tem mais uma aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tá? Aquela ali de baixo, eu não sei se vai vingar, mas essa vai vir flor. Gente, ela tá aqui, ó, ela está plantada, né, colocada, não enterrada, eu, um pouquinho de terra, com mais, é... Carvão, assim, ó, triturado, é... Pedaços, assim, ó, de vaso de chaxim, que eu dei fim, mas eu coloquei aqui no meio, pedra brita, é... Casca de telha, tá tudo aqui embaixo, casca de ovo, o substrato é esse, tá bom? Mas eu coloquei um pouco de terra, assim, tá? E, gente, eu deixo ela pra tomar o sol da manhã, esse solzinho aqui, ó, da manhã, ela fica ali um pouquinho, não gosto de muito sol, tá, gente? Porque senão queima todas as folhas, eu andei podando ela, o vaso era cheio, andei podando pra dar mudas pra amigos, tá? Olha o bubo, como é bonito, ó, tá vendo? Bem firme, né? E... Pois ela ficou no sol um tempo aí, e queimou todas as folhas, eu tive que cortar, mas o certo é não cortar, tá, gente, né? Porque ela vai sentir. E, pra minha felicidade, gente, ela me trouxe duas hastes, que vai ficar lindo meu vaso. Olha só, já tá abrindo essas duas aqui, falta abrir, acho que hoje já abre, e, gente, é de uma delicadeza, ó, muito linda, muito linda. Meus amores, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa um joinha aí pra mim, comenta, e até o próximo vídeo.